Era perversa. Dormia toda nua, os peitos soltos e brandos, muito brancos, e expostos tal como os seus mamilos largos, rósios, distendidos. Durante o dia andava em casa com as blusas desabetoadas e sentava-se de qualquer maneira com os fatos a subirem-se-lhe sempre a meio das coxas, deixando-o antever as pernas e uma escuridão macia amolentada na sua meia penumbra. Era perversa. Deitava-se nos fás, ao comprido, os braços atirados para trás e ficava assim, toda lisa, ao seu alcance, sem mal, a passar a língua aguda pelos lábios já úmidos. Era perversa. De um louro fundo, a pele penujenta, os olhos de um azul duro, sempre adormentados. Era perversa. Rodeava-lhe com os braços o pescoço, os seios a esmagarem-se-lhe ao encontro do peito e o hálito morno, sedoso, a roçar-lhe a boca, a rastejar-lhe perto, como que entropecido de saliva. Era perversa. Deixava a porta entreaberta e esquecida, enquanto se despia devagar, a descobrir o ventre brando, os ombros magros, devagar em breves movimentos, em secretos sons e pactos com a infância. Era perversa. Trazia os cabelos em desalinho e mornos de sono quando o beijava de manhã, a dar os bons dias, com uma distração do hábito tomada. Era perversa. Dormia toda nua, os peitos soltos e brandos, muito brancos e expostos, tal como os seus mamilos largos, róseos, distendidos. Quando entrou no quarto, o homem a hesitou. A olhá-la, a fixá-la, no seu sono, mas logo avança. Silencioso e de manso, para junto à cama a hesitar novamente. Depois, estendo uma das mãos, desliza-a na curva suave do peito, na anca quente, doce, os dedos crispados a entranharem-se já nos pelos sedosos do Pugis. Curva-se quando ela acorda e tapa-lhe a boca com força brutal, mantendo-a deitada firmemente debaixo do seu corpo, agora ao comprido sobre o dela. Era perversa. Tinha um sorriso liberto-se de dente e uma maneira envolvente de olhar os outros, um odor enlouquecido a entreabrir-se aos poucos, como um fruto obsessivo, obsessivamente, obsessivamente. Indiferente, Mariana sente que ele sai de dentro de si, sujando-a de esperma também por fora. depois vê-o que se levanta da cama, se veste à pressa e se vai embora sem a olhar. Todo o tempo mudo, mesmo quando a forçara, mudo, mesmo quando a tivera, rendida, afundada naquele turpor de onde não quer sair nunca mais, cada hora mais fundamente perdida. Tens de sair desta casa. Disse-lhe ele numa voz neutra monocórdia. Não podemos continuar a viver todos juntos na mesma casa depois do que se passou. Foste culpada de tudo. Bem sabes que foste a culpada de tudo. Eu sou homem. Sou homem e tu és provocante, perversa, és perversa, és perversa, uma mulher sem vergonha, sem pudor. Não te quero ver mais, não te quero ver mais. enojas-me, repugnas-me, envergonhas-me. Tu percebias? Eu sei que tu percebias. Eu sei que tu percebias que sabias como me punhas. Eu sou homem, minha puta. Tu percebias? Eu sei que percebias que sabias como me punhas. Eu sou homem, minha puta. Claro que sou uma puta. Podes estar tranquilo, pai, eu sou uma puta. Claro que sou. Claro que sou uma puta. Podes estar tranquilo, pai, que eu sou uma puta. Grande cabra! Chamou-lhe a mãe quando ela se dirigia para a porta da rua, agarrada às paredes para não cair. Grande cabra! Grande cabra! 23 de abril de 1971. Este texto chama-se O Pai. Novas cartas portuguesas. Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa. Maria Velho da Costa. Maria Velho da Costa. ! amém. vida? para ela. A esposa,